Abertura 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 Olá, muito boa noite. Antes de mais, é um prazer estar aqui, com tanta gente inspiradora. E eu pedia, antes de começar a minha apresentação, um grande plano para que me vissem bem. Porque, antes de mais, eu queria fazer uma pergunta aqui à plateia. Queria-vos perguntar se algum de vocês já esteve numa entrevista de emprego. Se... Alguns até, se calhar, já entrevistaram pessoas. E aquilo que eu pergunto é... Eu ainda não vos apresentei o meu currículo. Vocês não sabem das minhas competências. Eu não vos disse que falo inglês, espanhol, francês e um bocadinho de cariolo. E aquilo que eu vos pergunto é se vocês têm a vontade de me contratar, seja para o que for. É isto que eu julgo que nós, quando estamos numa entrevista de emprego, mostramos melhor que é o nosso cartão de visita, é exatamente o nosso sorriso. E, quando se sorri desta maneira, é muito comprometedor. Obviamente, e por felicidade minha, talvez também muito graças ao meu dentista, eu não sorrio, como muitos portugueses. E, se nós ficarmos indiferentes àquilo que se passa na nossa realidade, àquilo que se passa na nossa sociedade, àqueles que nós entrevistamos todos os dias, eu acho que é difícil mudarmos o sentido que as coisas levam. E é por isso que não podemos ficar indiferentes quando vemos alguém que tem um sorriso comprometido ou deteriorado. Um mundo diferente não pode ser construído por pessoas indiferentes. E, depois desta mensagem, eu queria-vos dizer que eu acho que quem escolheu este tema, a bolina, escolheu-o muito bem. Escolheu porque isto diz muito daquilo que são os portugueses. Os portugueses são conhecidos na Europa por andarem com muita bolina. Andam sempre nas autostradas com toda a bolina. Por isso, a bolina diz-nos muito mais do que andar depressa. Diz-nos que é andar com resiliência, com teimosia. E foi por isso que eu escolhi o tema desta apresentação por ser a caravela do sorriso. A caravela porque foi inventada pelos portugueses. Foi, talvez, a melhor invenção que os portugueses fizeram depois do pastel de nata. Porquê a caravela do sorriso? A caravela trouxe-nos imensas coisas. Trouxe-nos e levou-nos imensas coisas. Levou-nos a língua, levou-nos o fado, levou-nos gente a outros mundos. E, oxalá, esta caravela do sorriso nos consiga também trazer aquilo que é a falta de saúde oral, não só em Portugal, mas também em todo o mundo. Eu decidi contar-vos uma história. E essa é a minha história. Não é que eu tenha muita idade, mas já tenho 33 anos e já tenho alguma história. E, como qualquer boa história, há pouco Filipe Pinto cantou e contou-nos já alguma história, eu vou-vos contar aquilo que é a minha história. E, como qualquer história boa, começa por Era Uma Vez. Ora, eu vou-vos contar a minha história dizendo que foi a primeira vez que eu senti que a minha profissão era muito importante para o mundo. Eu era licenciado em Medicina Dentária há uma semana e fui parar à Ilha do Fogo, numa experiência de voluntariado em Cabo Verde, onde viviam 42 mil pessoas sem médico dentista. Quando eu cheguei lá, estavam à minha espera no aeroporto porque o último médico dentista que lá tinha estado tinha sido há nove meses. E pensavam que chegava lá um médico dentista já com muita experiência. Ora, eu tinha já uma semana. Já não era nada mau. Mas a verdade é que, ao final de uma semana, eu tive uma experiência fabulosa em termos médicos, em termos clínicos. Eu realmente aprendi muito naquela semana. Mas aprendi muito mais sobre aquilo que a minha profissão era para o resto do mundo. Aprendi do ponto de vista humano que, realmente, a Medicina Dentária e a Medicina têm muito mais de humano do que clínico. E foi por isso que, ao final de alguns meses, quando eu regressei, eu deparei-me que eu tinha que fazer alguma coisa. Aquelas pessoas na Ilha do Fogo estavam sem médico dentista. Com muita pouca experiência, eles não tinham a quem recorrer. E aquilo que eu reparei foi que, quando eu cheguei à Ilha do Fogo, eles tinham toda a credibilidade em mim porque não tinham outro. Por isso, eu, quando cheguei, decidi pôr-me a abolir, pôr mãos à obra. E fiz uma organização, Mundo a Sorrir. Na altura, era eu e mais alguns teimosos ou convencidos que iríamos mudar o mundo. E, então, decidimos chamar a organização Mundo a Sorrir. Vejam só que jovens utópicos estes que quiseram dar ao mundo um sorriso como se isso fosse assim tão fácil. Criamos o Mundo a Sorrir com um único conceito, um único objetivo, que era fazer com que a sudoral fosse um direito universal, fosse acessível àqueles que não têm capacidades para ir à cadeira dos médicos dentistas. Na altura, nem vento tínhamos. Ou seja, não havia adversidades. Tivemos, foi que empurrar o barco e, na altura, eu, se calhar, outro colega mais. Depois apareceram outros. E a verdade é que o barco começou a andar. E quando me perguntam, mas foi assim tão fácil? Foi tão fácil pôr o barco na água e depois era só velejar? Obviamente que não. Logo no início apareceram as primeiras ondas e, mais do que isso, apareceram algumas pessoas que até lançaram uma âncora que estavam dentro do barco. E eu perguntava-me, mas as pessoas que estão dentro do barco não querem caminhar? Não, havia sempre algum que dizia, olha, cuidado, é perigoso. Cuidado, não faças isso. Tu não vais conseguir. E a nossa teimosia, se calhar um pouco aventureiros, a verdade é que conseguimos romper a primeira onda. E, ao final dessa primeira onda, a verdade é que a mundo a sorrir começou a tomar corpo. Mas, vejamos, isto era só utopia? Isto era só uma vontade de alguns jovens meio aventureiros e com um espírito diferente dos outros? Não. A verdade é que havia razões muito evidentes. E porquê? A cárie dentária é, ainda hoje, a patologia crónica mais prevalente de todo o mundo. É mais prevalente do que a asma cinco vezes e do que as febres altas. É a razão de haver maior absentismo muscular em todo o mundo. No mundo, existem cerca de um milhão e duzentos mil dentistas. Grande parte deles são como estes. São como os dentistas portugueses. bem formados, bem capacitados, com tecnologia de ponta. 70% são como estes. Dentistas que fazem o que podem, mas que têm muitas limitações e muitas dificuldades em mudar a sua realidade. E foi por isso que nós, mundo a sorrir, lançamos algumas caravelas em direção à África. Foi logo o primeiro sentido. Primeiro Cabo Verde, depois Guiné-Bissau e depois Santo Meio-Príncipe, mais recentemente. Projetos onde a educação para a saúde, a formação àqueles técnicos que nós vimos, a possibilidade de fazer tratamentos com condições de assepsia, de higiene, asseguradas, fizeram com que nós, ao longo destes oito anos do mundo a sorrir, levássemos, por exemplo, só para a Guiné, cerca de 64 médicos dentistas, sendo que muitos deles pagaram a sua própria viagem porque a organização não tinha capacidade para isso. Eu pus esta imagem porque demonstra aquilo que é a época dos descobrimentos. Nós andamos muito tempo que descobrimos, depois de descobrirmos deixamos as nossas raízes, deixamos a nossa língua, não fizemos só coisas boas, fizemos algumas que não eram muito boas e hoje em dia ainda pagamos alguns erros disso, mas a verdade é que depois dos colonos, depois dos nossos trabalhadores, vão muitos médicos, vão muitos voluntários de diferentes projetos para a África, para outras zonas deste mundo e que muitas vezes não são reconhecidos, nem são valorizados por aquilo que fazem. E é fundamental que nós tenhamos essa noção, é fundamental que cada voluntário que vai para estas terras longínquas com o espírito da filantropia e o espírito humanitário, é preciso lembrar que eles levam a bandeira de Portugal. Mas, já que falamos lá fora, por que não dizer que Portugal também precisa de sorrir? Já antes da crise, Portugal precisava de sorrir e muito, porque os nossos projetos eram essencialmente aquelas comunidades que estavam num ciclo de pobreza. e eu tinha um amigo meu que dizia que os... havia uma pessoa que dizia que os pobres tinham chapéus que parecem chapéus de pobre, mas eu comecei a notar quando era dentista que os pobres tinham dentes como pobres, dentes que realmente não representavam nada em termos de dignidade. e então nós dirigimos-nos com vários projetos, nomeadamente este projeto, que é um projeto de uma clínica, aqui no Porto, em que funciona em regime de voluntariado e tentamos fazer com que, através da saúde oral, se fortaleça uma componente de reinserção social. Como é que alguém pode ir a uma entrevista de emprego? Como é que alguém pode tentar reverter o seu ciclo de pobreza sem ter a capacidade de sorrir para os outros, de socializar, de falar e de ter a sua autoestima? Fizemos outros projetos. Fizemos projetos de vocacionados e direcionados para as crianças. Um projeto que se chama Aprender a Ser Saudável e com o qual nos permitiu chegar a mais de 5 mil crianças e que está plenamente ativo. Depois, outros projetos, projetos direcionados àquilo que é a população mais crescente em toda a Europa. O projeto Sorrisos Porta em Porta, que leva à saúde oral àqueles que, de certa forma, já precisam de outro tipo de cuidados. Cuidados mais paliativos, cuidados mais assistenciais. Mas que dão, acima de tudo, qualidade de vida. Nestes oito anos que nós temos, que a Mundo a Sorrir fez, e quero referir que são projetos de cariz de voluntariado. Todos nós, médicos, dentistas e higienistas, são voluntários. Nós conseguimos envolver, nestes 19 projetos, mais de 50 mil beneficiários do projeto. É caso para dizer, é obra. É obra, mas a verdade é que nós sentimos o nosso compromisso ainda maior. Porque todos os dias, todos nos chegam pedidos de ajuda que nós não conseguimos dar resposta. Aquilo que eu gostaria de dizer é que, realmente, aqueles que têm mais conhecimento, que têm mais competência, que têm o privilégio de saber, que estudaram e que tiveram essa oportunidade, também têm a obrigação de atuar. O Fernando Pessoa dizia que, de todas as opiniões e comentários que ouviu sobre a natureza, nunca viu um deles que fizesse com que nascesse uma erva ou crescesse uma flor. E é verdade. Por muito que a gente fale, por muito que a gente comente, por muito que se opine, nada tem tanta validade como fazer e como dar o exemplo. E o exemplo, ainda que pequenino, vale mais do que mil palavras. Por isso, nós, apesar de sabermos que a organização Mundo a Sorrir ainda é um barco muito pequeno, o mais importante que nós temos neste momento a nosso favor é o facto de sabermos que há muita gente a precisar de nós. E é por isso que nós estamos motivados, é por isso que nós estamos a correr, de certa forma, à bolina, para conseguir que o nosso barco vá crescendo, para que um dia talvez possa vir a ser uma caravela e poder dar apoio a muito mais pessoas. Era isto que eu tinha para vos dizer, dizer-vos que realmente nós estamos aqui e que queremos, de certa forma, que com a ajuda de todos, com a disseminação das nossas boas práticas, dos nossos pequenos exemplos, façamos uma coisa que é construir um sorriso do tamanho do mundo. Muito obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.